Então pessoal, a gente fez um vídeo aí agora há pouco, era de manhã umas 10 horas, a gente falou que ia regular o fim de curso aqui, porém a gente regulou e o portão continuou não parando no fim de curso de abertura, né? A gente verificando, fizemos os testes, retiramos o fim de curso, foca aqui câmera mais próximo, retiramos o fim de curso e fizemos o fechamento manual com a chave de fenda, encostando os dois pontos aqui no fim de curso de abertura e fechamento, porém isso na placa da Pessinim, né? Então o problema era na placa e não nos fins de curso, certo? Daí como a gente tinha essa placa aqui da Actro, a gente colocou ela, já fizemos todos os testes aqui, funcionou perfeitamente, tá? Então só uma dica aí para vocês, caso o seu portão aí não estiver parando no fim de curso de abertura ou fechamento, vocês fazem o teste manual fechando com a chave na placa, para você identificar se realmente o problema está na placa ou se está no sensor de fim de curso. Eu vou fechar ele aqui para vocês dão uma olhada. Então parou, vou abrir agora. A gente ajustou também que eu estava batendo lá no batente, estava encostando no batente, a gente ajustou para que isso não aconteça. Então agora o motor ficou perfeitamente funcionando. É uma dica muito boa para vocês aí que está na área. Se não for inscrito no canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe para vocês terem mais novidades aí no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.